Música Boa noite senhores, estamos aí com mais um vídeo como eu prometi para vocês um vídeo que até eu tinha colocado um título um pouco pesado, chama-se merda no ventilador mas pensando bem é mais um vídeo de desabafo esse vídeo eu vou estar falando diretamente para o consumidor mas eu acho que principalmente eu quero dirigir esse vídeo ao Ministério Público eu quero dirigir esse vídeo ao Judiciário eu quero dirigir esse vídeo aos juízes que estão com as liminares das empresas que entraram na justiça contra mim porque eu acho que chegou num ponto que às vezes quando você tem um ideal que você acredita naquilo que você está fazendo que você luta por algo que é justo, por algo que é correto, por algo que é honesto você tem que tomar algumas medidas, vamos assim dizer diferentes algumas medidas que vão contra tudo que você preza no correto o que eu vou falar nesse vídeo eu sei que eu estou correndo o risco de sofrer severas consequências principalmente por parte do Judiciário principalmente por parte de liminares que se tem contra mim mas é que eu não aguento mais guardar isso para mim sozinho então, antes de mais nada, antes que eu começar esse vídeo eu quero deixar claro para o pessoal que me critica que é muito fácil me criticar é muito fácil ficar sentado atrás de um sofá sentado atrás de um PC e ficar tirando conclusões de assuntos que vocês não conhecem é muito fácil falar porque eu acho que o Félix é financiado por tal empresa porque eu acho que o Félix está ganhando dinheiro porque eu acho que o Félix está sendo beneficiado de alguma forma então, para essas pessoas, para os críticos eu tenho para dizer para vocês o seguinte eu vou falar os benefícios que eu tenho hoje que eu ganhei até agora eu moro no mesmo apartamento financiado que eu tenho há 15 anos eu ainda não consegui quitar eu ando no mesmo carro que eu tenho há 5 anos que é um Tempra 96 e para o Ministério Público e para a Justiça e para o Judiciário, enfim, para quem interessar eu quero deixar claro aqui que eu, Félix Bonfim, abro mão do meu sigilo fiscal do meu sigilo telefônico do meu sigilo bancário eu estou deixando aberto só o público aos senhores juízes ao Judiciário, ao Ministério Público eu deixo aberto se vocês precisarem a quebra do meu sigilo fiscal do meu sigilo bancário do meu sigilo telefônico por que eu estou fazendo isso? porque eu fico extremamente incomodado com a farra que se está tendo hoje no mercado de suplementação no Brasil farra esta ditada por empresas de má índole certo farra esta ditada por empresários que querem enriquecimento ilícito e a qualquer custo farra esta ditada por pessoas que querem enganar consumidores que querem induzir profissionais médicos nutrólogos nutricionistas ao erro por simplesmente fabricarem com o perdão da palavra senhor juiz e judiciário porcarias no mercado eu fiz um trabalho há cerca de um ano isso já vem tendo uma conotação de âmbito nacional que gerou até uma audiência no Congresso Nacional gerou algumas ações da Anvisa que não foram suficientes o meu ponto de vista foram até amadoras e depois eu vou estar falando isso mas o que eu quero dizer principalmente aos senhores juízes é que eu ainda acho que vale a pena ser honesto que vale a pena ser justo que vale a pena acreditar no ideal eu espero que os senhores mantenham o meu ideal firme e peço desculpas se eu vou desobedecer agora alguma liminar eu peço desculpas à justiça mas eu acho que eu precisava fazer isso porque eu quero que os senhores juízes que estão me assistindo tenham um bom senso de analisar as liminares que entraram contra mim e os agravos que foram enviados para ver se há cabimento ou não eu só quero defender um mercado que tenha a oportunidade das empresas serem iguais eu quero um mercado onde as empresas que estão entrando possam concorrer em termos de qualidade igual a grande empresa que se encontra já há anos dentro desse setor o que eu quero dizer para vocês é que essas empresas nesse mercado existe espaço para todo mundo desde que se tenha uma concorrência justa uma concorrência honesta o que não dá para manter mais nesse mercado por puro amadorismo e falta de fiscalização são empresas que simplesmente estão tirando onda com a cara do consumidor são empresas que forjam provas contra mim certo porque eu estou recebendo os processos na minha casa recebendo os processos na loja e eu vejo que eles editam vídeos meus editam frases minhas e simplesmente eliminar é aceita eu sei que eliminar é um remédio imediato mas a única coisa que eu peço a vocês juízes e judiciários é que analisem eliminar e analisem o agravo a minha defesa vejam o que é coerente e o que não é coerente todas as empresas que entraram com liminar contra mim 99,9% senhores juízes eu estou falando isso para você juiz para você judiciário 99,9% sabe por que eles entraram com liminar contra mim com o argumento do que de que eu não sou anvisa de que eu não tenho o poder para fiscalização eu também sou consumidor eu estou denunciando um crime contra o consumidor eu estou denunciando empresários que estão se enriquecendo de forma ilícita e você sabe senhor juiz por que eles não entraram com uma ação contra a minha pessoa de calúnia de difamação de que eu estou denegrindo a imagem uma ação criminal de calúnia de difamação contra mim porque eles sabem os advogados dessas empresas sabem que os senhores vão me chamar vão ser intimados vão me chamar perante o senhor entendeu e vão olhar na minha cara e vão falar senhor Félio se eu confiei sua situação aqui é essa a empresa tal está argumentando que o senhor está caluniando que o senhor está difamando o senhor tem provas daquilo que o senhor está dizendo e aí você sabe o que vai acontecer senhor Luiz sabe o que vai acontecer Ministério Público sabe o que vai acontecer judiciário eu vou apresentar as provas eu tenho provas as análises que eu venho fazendo não sou só eu que estou fazendo senhores lojistas consumidores estão fazendo várias análises eu tenho o produto se vocês quiserem a disposição para a perícia eu tenho os laudos laboratoriais vocês podem chamar até mesmo as pessoas responsáveis dos laudos dos laboratórios que fizeram análise para vocês confirmarem como foi feita essa análise o que eu não posso aceitar são empresários como o senhor Maurício Cavaquini da Expharma que veio até a minha empresa que me ameaçou de morte e disse que veio até a minha empresa representando as empresas fiz o anuto representando as empresas Advantage Food e a própria empresa dele Expharma ele me ofereceu propina me ameaçou de morte ameaçou a minha família isso tem boletim de ocorrência registrado tem testemunha testemunhas que estavam do lado que viram esse cidadão que é um informador de opinião e e deveria estar a favor do mercado mas ele infelizmente tomou uma atitude que ao meu ponto de vista foi de um rodigo e eu não estou aqui para denigrir ninguém eu estou falando realmente o que aconteceu certo o produto dele foi um dos piores produtos analisados no mercado eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo certo vou disponibilizar os links para vocês acessarem todos todas as análises que eu fiz de todas as marcas sem precedentes sem precedentes eu vou disponibilizar isso ao senhor juiz vou disponibilizar isso ao consumidor posso sofrer posso não tenho certeza que eu vou sofrer algumas algumas ações por isso mas eu acho que o importante é que o consumidor seja poupado vocês podem me chamar de inocente vocês podem me chamar de de idiota eu chamo esse idealismo eu tenho ideal eu sei que eu sou correto eu sei que eu sou honesto eu sei o trabalho que eu comecei e sei até onde eu posso ir e o que as pessoas pensam de mim com o perdão da palavra senhores juízes o que as pessoas pensam de mim eu quero que se foda o que interessa é o que eu penso o que eu sei que eu sou vou passar algumas informações para os senhores de uma empresa por exemplo que se chama Neonutri essa empresa ela foi reprovada em todos os laudos todos que eu analisei o produto deles foi reprovado então o que eu quero dizer ao consumidor eu quero dizer aos juízes ao judiciário ao ministério público que eu estou aqui não estou brigando por mim eu estou brigando por um bem coletivo eu estou brigando pelo consumidor que consome o suplemento porque ele é um atleta eu estou brigando pelo consumidor que consome o suplemento porque ele quer um rendimento melhor para o seu desempenho físico estou brigando pelo consumidor que quer uma melhor qualidade de vida estou brigando também pelas pessoas que tomam o suplemento por questões médicas estou falando de diabéticos estou falando de pessoas com câncer e de vários outros segmentos que se tem no mercado que o uso da suplementação melhora a qualidade de vida de determinadas doenças vocês imaginam eu já falei isso até mesmo no Senado senhor juiz vocês imaginem uma pessoa que tem câncer onde o médico fala que ela tem que consumir lá 100, 120 gramas de proteína por dia e esse paciente compra um produto adulterado que nesse produto ele achando que ele está consumindo 120 gramas por dia de proteína ele está consumindo na verdade 20, 30, 40 gramas aí você induz o profissional médico ao reino você coloca em risco a vida desse paciente isso é só um exemplo dos vários que a gente poderia citar aqui e as manobras jurídicas que essas empresas têm por exemplo no caso da Neomutria qual eu fiz as análises foram todas reprovadas consumidores fizeram análise divulgaram lojistas tem análise denunciaram que essa empresa estava totalmente adulterada no mercado totalmente incorreta o que eles fizeram além de entrar com a liminar contra mim para tentar calar a minha boca para impedir que eu informe o consumidor que eu informe os senhores a verdade o senhor sabe o que eles fizeram? eles chamaram todos os seus representantes e falaram para eles entrarem com ações em cada estado do Brasil contra a minha pessoa ou seja esses representantes que eu considero um certo ponto inocentes para não falar outra coisa entraram com ações de pedido de indenização dizendo que eu estou difamando que eu estou caluniando os representantes meu Deus isso é matéria é matéria de direito se eu denuncio a empresa o representante entra contra mim por calúnia e difamação aí o que eles fazem? entraram com várias ações no território nacional inteiro contra a minha pessoa pedindo indenizações acima de 27 mil reais para que eu tenha que ir com o advogado para simplesmente fazer o que? gerar despesas porque eu sou obrigado a comparecer na audiência de conciliação eu sou obrigado a comparecer nas audiências de de instrução e julgamento ou seja fazer com que eu tenha distêndio gastos em cima disso só que isso é um tiro que vai sair pela culata porque de todas essas ações desses representantes que já foram julgados por outras empresas eu não perdi nenhuma e agora aqueles representantes que perderam as ações contra mim eu vou entrar contra eles e a minha pergunta é será que a Neonutri ou as outras empresas que estão com esse procedimento vão pagar a sua despesa senhor representante? vão pagar o seu advogado? vão pagar os custos que você vai ter? porque você também vai ter que vir aqui onde eu estou para responder e uma informação que eu gostaria de dar aos representantes que entraram com um pedido de indenização em cima de mim por parte da Neonutri já é de conhecimento notório do mercado de suplementação no Brasil que a Neonutri está falida senhores exatamente essa informação não é passada ao consumidor porque se corre entre os bastidores a Neonutri que se encontra em Minas Gerais está falida o senhor o seu presidente o senhor Juliano Moreno foi afastado da empresa ele não responde mais pela Neonutri eles contrataram uma empresa especialista em auditoria e consultoria para tentar resgatar a Neonutri da falência extrajudicial que eles já têm por quê? se você consultar a CNPJ da empresa Neonutri junto ao o Serasa até pouco tempo atrás você vai ver que existem execuções fiscais federais que estão já em torno de 3 milhões vários representantes da empresa Neonutri estão procurando emprego em outras empresas concorrentes inclusive funcionários de confiança que era um braço direito do presidente da empresa o senhor Juliano Moreno o real presidente da Neonutri já estão procurando emprego e batendo na porta dos seus concorrentes porque já sabem da verdadeira situação que a empresa se encontra então você lojista que está vendo esse vídeo você consumidor que está vendo esse vídeo você vai começar a descobrir por que os produtos da Neonutri caíram de preço tão rapidamente porque eles não estão conseguindo pagar as contas e as ordens que tem na Neonutri é que todos os funcionários adeptos são subordinados a essa empresa se não me falha a memória o nome dessa empresa que foi contratada é a Price certo? posso estar enganado acho que foi essa empresa que foi feita a informação e todos eles estão subordinados a essa empresa de consultoria para que toda e qualquer informação atitude dentro da empresa seja passada por eles então o que eu peço para esses representantes que estão sendo iludidos estão sendo ludibriados que não vão pela conversa do pessoal da Neonutri não procurem algum advogado amigo de vocês e vejam quais as reais consequências que isso vai acarretar para você porque teve muito representante que depois de ter passado a audiência que veio conversar comigo que eu falei olha eu não tenho intenção de prejudicar representante nenhum só que toda ação leva uma reação e o meu advogado explicou para ele as consequências que isso vai acarretar para eles alguns acabaram desistindo dessas ações mas não tem problema eu vou responder uma por uma porque eu vou fazer questão de entrar contra esses mesmos representantes que estão sendo ludibriados porque muitos estão entrando de má fé achando que vão ganhar alguma coisa sabem que não vão ganhar nada na ação na justiça achando que a empresa vai pagar algum bônus alguma bonificação para vocês e não vai no caso da Neonutri eu quero ver uma empresa falida porque a Neonutri está falida certo muito atleta que até então antes ficava defendendo a empresa dizendo que a Neonutri é isso que a Neonutri é aquilo que o Félix não está querendo denigrir a imagem das empresas que o Félix é pago para denigrir a imagem das grandes empresas das concorrentes eu quero ver esses mesmos atletas que tomarem o pé na bunda a grande verdade é vocês vão tomar o pé na bunda certo vocês vão ficar desempregados e vão pedir peníbulo para os concorrentes aí eu quero ver se vocês vão ter vergonha na cara de abaixar a cabeça enfiar o dedinho na boca enfiar o rabinho no meio das pernas entendeu e lá bate na porta do concorrente o Neonutri faliu estou vindo aqui pedir uma oportunidade um emprego né aí aí eu te pergunto aos senhores atletas treinadores né onde é que fica o respeito com o seu fã com aquele rapaz com aquele jovem que segue você que admira você onde é que fica o seu respeito com ele fica no lixo é complicado é complicado peço desculpas se eu começar a me alterar como eu falei esse vídeo é um desabafo é um desabafo porque revolta é eu eu não imaginava que ser honesto que ter um ideal nesse país fosse tão difícil porque se eu tivesse eu peço desculpa agora o senhor juiz que estiver me assistindo pelo adjetivo de intensidade que eu vou falar agora mas é a única forma que eu tenho para me expressar se eu tivesse sido um filho da culpa e tivesse aceitado todas as propinas que me ofereceram ex-farma neonutri e tantas outras hoje eu estaria milionário hoje eu não estaria um ano de tempo para 96 não eu estava no mínimo de Mercedes eu não estaria morando num apartamentozinho de 75 metros quadrados não eu estava morando numa bela numa mansão mas não o Félix acredita no ideal o Félix quer ser correto o Félix quer ser justo e o que eu estou recebendo até agora em troca? eliminar atrás de eliminar consumidor sendo enganado o mercado virando uma zona por puro amadorismo de uma instituição que infelizmente ela tem boas boas ideias a teoria da fiscalização da vigilância sanitária da Anvisa eu digo Anvisa geral ela é boa ela funciona se fosse aplicada porque não adianta você pegar as empresas do mercado que estão adulterando entendeu? simplesmente tirar um lote do mercado e não aplicar uma multa milionária em cima dela para que ela não seja incidente o que adianta eu retirar só um lote do mercado e não analisar os lotes anteriores ao mesmo por que que a Anvisa não faz isso? simples senhores porque a Anvisa não tem material humano não tem infraestrutura a Anvisa em si ela tem sim uma boa vontade ela tem boas normas entre aspas estou sendo claro entre aspas entendeu? mas o que falta é investimento no órgão eles não tem estrutura para fiscalizar o mercado a grande verdade é essa tanto que as empresas que mais alteram o produto no mercado eles procuram se estabelecer no interior de cada estado por que? porque daí eles fogem da Anvisa geral vão para o interior de cada estado onde pegam a vigilância sanitária municipal e aí eles pegam a vigilância sanitária municipal acontece o que? o que nós já denunciamos o fiscal da vigilância sanitária liga para a fábrica para marcar o horário que ele vai passar lá para pegar a amostra para fazer análise meu Deus do céu é a mesma coisa que eu ser um policial ligar na boca de fome e falar assim ô traficante quatro horas da tarde estou passando aí para fazer uma batida viu? você fica esperto e aí? como é que faz? existem empresas sérias no mercado? existem existem empresas que erraram no mercado e se corrigiram? existem senhores juízes eu entrei em contato com todas as empresas juízes todas as empresas senhores juízes judiciários ministério público eu entrei em contato meu advogado entrou em contato e nós falamos o seguinte nossa intenção não é perseguir ninguém nossa intenção não é prejudicar ninguém vamos fazer assim? vocês me dão uma autorização retiram a liminar que vocês têm contra mim me dão uma autorização de eu refazer a análise dos seus produtos vocês vão comprovar para mim que o seu produto está readequado para o mercado eu vou comprar esse produto diretamente na loja vou trazer para mim vou mandar para o laboratório para fazer as análises certo? as análises para a identificação de carboidrato de proteína quais os tipos de proteína que existem nessa whey protein nesse blend protein e tendo dentro estando dentro da legislação estando aprovado eu vou fazer a divulgação está de parabéns vocês querem saber das 10 empresas que nós 10 não das 11 empresas que nós entramos em contato sabe quantas aceitaram? 3 3 3 empresas aceitaram 3 empresas falaram para nós assim olha Félix você pode pegar o nosso produto você pode mandar para a análise aqui no Brasil você pode mandar para o Itaú você pode mandar para 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 o M.K.S.A.B. você pode mandar para as universidades em Campinas você pode mandar para os Estados Unidos para onde você quiser nossa nosso produto está readequado nós fiscalizamos o nosso setor de produção do começo ao fim descobrimos onde estava o E.K.S.A.B. e corrigimos beleza fui lá peguei o produto analisei de novo passaram ou seja as empresas erraram alguma vez erraram mas se corrigiram no mercado e os outros? por que os outros não querem se corrigir no mercado? por que os outros não querem que seriam feitas novas análises aqui no Brasil ou fora? será que eu preciso responder por que que eles não querem? e o consumidor tem que pagar por isso? e eu que sou o vilão? as empresas são beias de calça curta porque eu fiz um trabalho denunciando todas as empresas farinheiras no mercado e eu sou o vilão? está tendo uma inversão de valores os senhores me desculpem está tendo uma inversão de valores e eu realmente estou começando a desacreditar na justiça do Brasil eu sei que eu sei que esse vídeo não vai ficar muito tempo no ar eu sei que vocês podem tirar esse vídeo o mais rápido possível do ar então analisem senhores juízes analisem judiciário tenha um bom senso por favor eu peço até aqui tiverem assistido que compartilhem o vídeo que gravam o vídeo porque com certeza esse vídeo não vai ficar muito tempo no ar eu gostaria que ficasse mas mais uma vez as empresas que enriquecem ilicitamente o mercado que enganam o consumidor que querem fraudar suplementos a qualquer custo bom acredito eu conseguir de novamente eliminar a justiça se conseguir eu vou obedecer estou desobedecendo agora porque eu tinha que fazer esse desabafo porque eu não aguentava mais ficar com isso trancado aqui dentro estou tendo problema de saúde de novo porra crise de ansiedade que eu já tinha controlado há quase um ano atrás eu comecei a ter novamente por causa por causa desse ideal vocês sabem o que é síndrome do pânico? eu tinha controlado síndrome do pânico também há quase um ano atrás estou tendo crises de síndrome do pânico estou tendo crises de ansiedade vocês tem noção do que é uma síndrome do pânico? tudo por quê? porque eu ainda acredito no ideal que é o mercado justo que é o mercado correto que é a igualdade entre os fabricantes de suplementos no Brasil de um consumidor ou qualquer outra pessoa poder entrar dentro de uma loja e falar assim olha tem a opção de que qualquer produto que ele levar ali esteja dentro dos padrões de qualidade só isso existem lojistas que estão revendedores de suplementos que estão tomando atitudes semelhantes às minhas eu digo por causa aqui vou fazer um exemplo entendeu é concorrente meu é concorrente meu é revendedor eu sou revendedor também é concorrente meu estou falando da MR suplementos a MR suplementos parabéns da MR suplementos entendeu teve a iniciativa de mandar o produto deles para análise desconfiou do produto que estava vendendo mandou o produto deles para análise da marca da Spartacus como é que é? Spartacus Nutrition a MR pegou a Protein NO2 Plus sabor baunilha lote 0104 com validade para 12 de 2015 mandou o produto para análise está aqui mandou para o Instituto Tecnológico de Pesquisa do Estado de Sergipe quer saber o resultado que deu? quantidade de carboidrato em 100 gramas deu 43,57 a quantidade de proteína em 100 gramas deu 42,10 está aqui a MR está divulgando isso é o laudo da MR não fui eu que fiz o laudo não a MR suplementos fez o laudo parabéns da iniciativa da MR suplementos e eu gostaria que vários outros lojistas tivessem essa iniciativa o outro laudo que eles fizeram também da blend isolente proteína sabor chocolate o produto apresentou na dose de 100 gramas 35,6 gramas de proteína na dose de 100 gramas parabéns da MR pela atitude quando eu falo de empresas sérias está aqui mais um laudo que chegou pra mim de BCAA esse laudo aqui de BCAA é da ADS Laboratório pra quem não sabe Athletica Nutrition mais conhecida como Athletica Nutrition mas da ADS Laboratório foi analisado o BCAA deles passou com louvor BCAA da Atlética passou com louvor assim como a Solaris eu já divulguei laudos da Solaris aqui que a Solaris também foi aprovada Solaris se readecuou ao mercado a DNA simplesmente aceitou o convite que eu fiz a ela Félix pode analisar os nossos produtos mandei analisar os produtos da DNA não chegou o resultado pra mim divulgar pra vocês ainda mas aceitaram quer dizer são empresas que se alguma vez cometeram algum erro agora estão se readecuando ao mercado ninguém é perfeito todo mundo erra mas estão se readecuando ao mercado só que a maioria de quem errou ainda acha que o consumidor é palhaço ainda acha que consegue manipular o judiciário que consegue forjar a prova editando vídeo meu colocando entre aspas dizeres incompletos de frases que eu de alguma forma falei de uma forma mais emotiva não dá gente eu vou colocar no link aqui embaixo agora a descrição de todos os laudos de todas as empresas que entraram que tem que eliminar ou não tem que eliminar contra mim eu vou divulgar isso agora e se a justiça achar que eu estou errado em divulgar e informar o consumidor está no link de descrição onde vocês vão poder acessar vão poder fazer download vão poder se informar e eu espero sinceramente que vocês divulguem isso porque infelizmente eu moro num país que chama-se Brasil infelizmente eu moro num país que a justiça ela demora pra andar ela anda pra quem tem a verdade é essa se você tem excelentes advogados se você tem poder financeiro elevado as coisas funcionam as coisas andam infelizmente também é o caso eu só queria dizer que eu não sou covarde eu queria dizer pra Neonútre eu queria dizer pra Fisionútre pra Exfarma pra Bundy Nútre e outras tantas empresas que foram pegadas de calça curta com produtos irregulares no mercado que eu não sou covarde eu vou até o final eu vou até o final ó gente o vídeo encerra por aqui e eu vou aproveitar o final desse vídeo eu gostaria de parabenizar o senhor Roberto Cabrinho pela merda de reportagem que ele fez no SBT com o título Músculos Proibidos gostaria de parabenizar pela merda de abordagem que ele realizou gostaria de parabenizar o senhor Roberto Cabrinho pela merda de entrevistador que ele demonstrou ser em específico com essa reportagem e o respeito que eu tinha pelo senhor Roberto Cabrinho foi parar na privada eu acho que o senhor na sua idade e com tantos anos de casa como repórter poderia ter um pouco mais de profissionalismo poderia ter um pouco mais de imparcialidade porque se você tivesse feito essa reportagem com um mínimo de imparcialidade você teria se destacado em relação a todas as outras emissoras que nunca tiveram isso e eu quero deixar aqui os meus parabéns ao Léo Stronda respeito gostei da sua atitude sei que a sua entrevista foi totalmente editada vou te dizer o seguinte Léo Stronda processa o SBT processa o Roberto Cabrinho é um direito seu certo? porque eles editaram o que você falou aliás pelo que está sendo falado comentado com as pessoas envolvidas muita coisa ali foi omitida parabéns para você Léo Stronda respeito você respeito o seu trabalho sou o seu admirador valeu? até mais acabou e na descrição do vídeo vai estar todas os laudos vai estar tudo o que vocês quiserem o que vocês pediram tchau até o próximo Tchau 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 Tchau